Ouça o que preferir com o reprodutor multimídia automotivo Multilaser Rock. Ideal para ouvir sua lista de músicas preferidas de modo prático, pois lê diversos formatos como MP5, MP4 e MP3. Com tela de LCD de 3 polegadas para a melhor visualização dos vídeos, suporta a exibição de letras de músicas para que você cante junto. O reprodutor multimídia vem com entrada USB, cartão SD e entrada P2 para conectar a biblioteca do seu celular. São 4 canais de amplificação de áudio de 45 watts cada e você ainda obtém facilidades na instalação. Reprodutor multimídia automotivo Multilaser Rock. Qualidade e praticidade. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. Obrigado.